Meu Deus Que a gente vê Uma criança toda suja, esparrafada Com fome, sem poço e nada Pra vestir e pra comer Se você tem bom de sobra em sua mesa Participe da tristeza Ofereça quem não tem Não se esqueça Que a vida é uma passagem Talvez o fim da viagem Possa precisar também Esta criança não pediu para nascer É o fruto do proceder De um casal desajustado Que está vivendo No mundo sem esperança Por ódio alheio ou vingança Paga o preço do pecado Não é justo O direito de viver É o fruto do proceder 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 É o fruto do proceder